Olha, gente, uma amiga de sala do Luan e da Carolina também conversou com a gente. Quero saber da Laís o que ela contou sobre esse momento difícil, o desespero que os alunos passaram ali naquele momento, hein, Laís? Sim, parra, foi o que todo mundo se perguntou, né? Até porque a escola é um ambiente onde os alunos vão aprender, mas também desenvolvem muitas relações, né? A gente sabe, amizade, brincam, que é o caso justamente aí do Luan e da Carolina que estavam brincando ali de ping-pong. Então essa amiga, ela descreveu quem eram os dois e como eles se relacionavam com os outros alunos ali da escola. Vamos ouvir. Eles eram da minha sala, eles sentavam perto da gente. Eles eram um recente casal, jovens, e eles eram muito acostumados a ficar jogando jogo, bola, ping-pong. Então, quando a gente viu que o atirador estava do lado de fora, a gente pensou neles e pensou na mesa de ping-pong. Que aí foi na hora que uma amiga minha, que é amigo deles, correu pra fora, perto da porta, assim, ela encostou na porta, ela viu eles dois jogando ping-pong. Aí na hora que o Luan, que é namorado da Carol, viu que era um atirador, ele virou pra trás e agachou. Na hora que agachou, eu não sei, porque eu não vi, eu vim pra fora, eu fiquei sabendo da minha amiga. Parece que acertou a Carol, mas eu não sei aonde. Não sei se acertou no peito, na cabeça. Eu só vi que falaram que ela caiu dura na mesa. O que você tem pra falar sobre eles? Eram da sua sala? Enfim, são pessoas tranquilas? Amigos? Sim, nossa, eles eram um amor de pessoa. Ela era muito estudiosa, ela adorava estudar. O que ela queria ser era professora. O sonho dela era viajar pra fazer intercâmbio. E ele era muito estudioso, ele estudava com ela. Os dois sentavam um na frente do outro. Então, eu falo que, se for ela de verdade, foi um baque pra família, porque ela era muito amorosa, muito estudiosa. Ela era uma pessoa incrível. E ver que ela não tá, se for ela, e ver que ela não tá mais ali, vai ser triste. Uma morte dessa forma? Você presenciou tudo isso? Pra você, muito difícil. Foi, foi horrível. Eu não imaginava isso. E a gente vê que já aconteceu em escolas de outras cidades. E vê acontecendo isso na nossa escola, é aterrorizante. É até o que fala a Carla aqui, né? Parra, já tivemos tantos ataques em escolas, sempre falaram que iam mudar, né? Que iam aumentar a segurança, que iam reforçar a segurança, mas os ataques continuam acontecendo. Quando é que vai ser o próximo? É triste, né? Eu tenho uma reportagem agora, preparada pela nossa equipe, mostrando o pânico que vizinhos, quando ouviram os tiros ali, pessoas que moram próximo ao colégio, é um bairro muito tranquilo, tá? É uma escola muito conceituada na cidade de Cambê, e que ontem viveu um dia completamente atípico, quando um maluco entrou na escola pra matar os alunos. Vamos ver. A Muriel mora aqui, bem na frente da entrada do Colégio Estadual Helena Colodi. Ela se lembra exatamente do horário em que ouviu os primeiros tiros. Era por volta de 9h10, eu tinha recém-olhado o horário, e dali a pouco eu escutei um disparo. E daí eu corri na janela do quarto da minha filha aqui em cima, e dá a visão certinha da escola. Aí eu abri a cortina e olhei, aí veio mais dois disparos na sequência, e daí os alunos começaram a correr aqui pro portão. E nisso, mais disparos acontecendo, e daí eu já desci correndo, e os alunos gritando no portão, abre, abre, abre. Quando eu cheguei aqui, abriram o portão. Aí aquele monte de alunos correndo, e daí começaram a bater aqui junto com a minha filha. Foi quando eu abri, minha filha entrou, entrou mais alguns alunos, e disparo. E acontecendo disparo enquanto isso. Ela e o João Paulo moravam em Curitiba, e vieram pra Cambé há um ano. A filha deles estuda na escola, e estava na sala de aula no momento. O medo que ela sentiu é difícil de descrever. No primeiro disparo, eu já senti o corpo gelado, assim como diz, né? Porque eu já reconheci o barulho. E daí no que eu olhei ali, eu vi que os alunos começaram a sair, veio aquele desespero pensando nela. Eu desci no que eu olhei, um monte de alunos já lá não estavam no meio. Mas quando eu olhei de novo, ela estava na segunda leva, atravessando a rua, assim, um monte de alunos. Aí eu já, me deu um certo alívio, mas ao mesmo tempo ainda vivendo aquela situação, né? Aquele monte de alunos chorando, eles entraram ligando para os pais, e se abraçando, e uma cena de horror. E ela estava ali, no primeiro disparo a professora dela escutou, no segundo disparo ela abriu a porta, olhou e já falou, vão, vão, corram. A professora foi muito rápida, já direcionou os alunos para correr mesmo. Horas depois do atentado, aqui na rua Estados Unidos, onde fica o Colégio Estadual Helena Colodi, está assim, calma e tranquila, bem diferente do momento do ataque. E de acordo com os moradores aqui da região, ela é sempre assim, calma, poucos carros passam aqui pelo local. A Giovana morou aqui durante a vida toda. Nunca viu nada parecido na frente da casa dela. A gente nem é acostumado com barulho de tiro, né? Tanto que começaram os tiros, a gente não identificou o que estava acontecendo, né? É um local completamente tranquilo e tradicional. Então, as famílias que moram por aqui, todo mundo se conhece, o colégio, ele é completamente conhecido. Todo mundo que estudou no colégio, é conhecido do próprio colégio, né? Então, nós somos conhecidos pelo nome. Você chega ali na portaria, você fala, ah, sou a Giovana, sou o Josotá, filho de fulano, eles já sabem quem você é, né? Então, é muito chocante ver isso acontecer num local tão tradicional, tão familiar, sabe? Tão tranquilo. Aqui, na rua, nem barulho você vê, né? Tipo, tem nada. A psicóloga estudou na escola, assim como boa parte da família. Ela conta que, quando ouviu os tiros, foi pra fora de casa e tentou chamar os alunos, que estavam completamente desesperados. Eu ouvi as crianças gritando, aí eu peguei a chave do portão, abri o portão, vim até aqui e gritei as crianças, e assim, é muito perto, né? Eu acho que dá uns 200, 300 metros até o portão da escola. Só que as crianças gritavam tanto que elas não me ouviram chamar e quando eu fui sair daqui pra buscá-los ali no portão, o meu marido veio me buscar porque tava tendo muito tiroteio e aí eu não conseguia ajudar ninguém. A gente entrou em casa e aí a gente só chorava pensando na quantidade de crianças que tinham sido atingidas porque eram muitos tiros. Agora, pra quem nunca imaginou presenciar uma situação como essa, vai ser difícil tirar da mente amanhã de 18 de junho de 2023. Foi muito rápido e o nosso maior medo, né? O que me mobilizou mais foi pensar que as crianças estavam soltas na rua, eles estavam saindo correndo, eles poderiam ser atropelados, eles poderiam ser atingidos de novo. É uma coisa, assim, que nem pesadelo você consegue mensurar, né? É só quem passou por isso mesmo pra ter noção do trauma, da situação que é horrível. Anice fala o seguinte aqui no nosso canal no YouTube. Hoje em dia os pais não têm mais tranquilidade de ver os seus filhos nem nas escolas. Muita falta de segurança, motivos não faltam pra melhorarem. Tá aí mais um. A Glace. Se não fosse na escola, seria em qualquer outro lugar. Uma pessoa amarra e com isso na cabeça é com certeza receber a ajuda de outros com a mesma mente. Você viu o que o secretário de Segurança Pública falou, né? Que tinha ligação, inclusive, com gente de Pernambuco, sei lá, 2, 3 mil quilômetros daqui. Gente que pode estar planejando um atentado por lá também. Um atentado terrorista. Isso aqui é terrorismo que aconteceu. Um atentado terrorista por lá também. A Ângela, educação. Nossos jovens precisam de educação e leis mais rígidas. Parar de passar a mão na cabeça de jovens infratores. Nesse caso, tinha 21 anos, minha querida. Eu gostaria muito de saber como é que ele conseguiu o dinheiro pra comprar a arma. Os 4.500 reais pra comprar o revólver que ele usou pra assassinar o Luan e também a Carolina. Em meia...